Eu com um monte de comida aqui, aí eu olho assim e penso, o que que eu como? Que eu vou pro bloquinho mais tarde, ou então finge, tá de noite, amanhã eu quero acordar cheia de disposição, o que que eu como? Será que eu vou na pizza, no hambúrguer, vou comer biscoito, vou na fruta? Vamos aprender com quem entende? Vamos, porque esse feriadão promete, hein? Mesmo pra quem vai descansar, tem nada pior do que você querer descansar e estar sem energia pra descansar. Sabia que o corpo fica, fica esquisito, a gente não consegue nem dormir gostoso. Vamos entender melhor como é que os alimentos podem nos ajudar a viver com mais qualidade de vida, com mais alegria, com mais disposição? Quem nos ensina é a nutricionista clínica e estética, Fátima Michelin. Seja bem-vinda, maravilhosa. Obrigada, Cláudia. Muito bom te receber. Obrigada, tem um prazer. Olha, tem essa turma maravilhosa aqui, o Billy SP e banda. Isso aí, pode falar sim. Billy SP e banda, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, porque eu sei que a rotina de vocês não é fácil. É, nossa alimentação é meio bagunçadinha. Então, vamos aprender, porque aí chegando assim no camarim, você já sabe o que é que você tem que comer. E quando for contratado, que aí às vezes o produtor fala, o que é que vocês comem? Aí vocês já sabem o que vocês têm que pedir lá. Pois é, porque o nosso querido hipo, ele só pede coisas gordurosas, listuras. Aí não dá, porque eles precisam manter a energia, sambar, animar a galera. Ah lá, tô vendo. Bom, mas vamos aprender aqui. Fátima, dá pra gente escolher bem e ter mais energia mesmo? Sim, sem dúvida. É muito importante a gente entender quando que um alimento nos dá energia daqueles que nos rouba energia. Ah, tem alimento que rouba energia? Tem, tem alimento que rouba energia. Então, pra ficar mais fácil, eu coloquei da seguinte forma. Esses alimentos aqui e aqueles que são derivados, que são feitos com farinha branca e tal, eles roubam energia. Por que que eles roubam energia? Porque, na verdade, eles por si só, eles já são pobres em nutrientes. Então, eles já não têm nada a oferecer. Aí, eles entram no organismo e eles, pra serem digeridos, metabolizados, absorvidos pelo nosso corpo, eles gastam mais energia do que o que eles fornecem. Então, eles deixam o corpo mais enfraquecido. Além disso, alguns deles descompensam tanto o equilíbrio do sangue, a acidez, a quantidade de glicose que a gente precisa ter circulante no sangue. Ele joga tanta insulina na corrente sanguínea, que pro corpo conseguir se restabelecer, ele também vai gastar muito mais energia. Então, na verdade, fica uma conta negativa. Entra, ele não fornece os nutrientes necessários e essenciais à nossa saúde. E, além de tudo, rouba do nosso organismo pra ser metabolizado e absorvido. Olha que interessante, e a gente, às vezes, olha e fala assim, nossa, tudo tá cansado, hoje eu vou mandar um hambúrguer grande, achando que vai dar uma força, né? Mas não, é roubada. E, além de tudo, ainda engorda. Sim, engorda. Engorda porque eles acabam jogando muita insulina no sangue, né? A glicose, a quantidade de glicose é tão alta, que a insulina, ela aumenta a gordura corporal. Então, é melhor a gente evitar. Sim, a gente deve evitar. A açúcar é um dos piores alimentos que tem. Primeiro que a gente chama ele de calorias vazias, porque ele só tem, aí, sacarose, no caso, na hora que é absorvido, é glicose. É glicose pura, não tem nada, não tem vitamina, não tem mineral, não tem um nutriente importante. E ele precisa de nutrientes, outros nutrientes pra ser absorvido. E ele descompensa o pâncreas, né? As células beta começam a trabalhar de forma enlouquecida e pra produzir insulina, porque tem muito açúcar circulando no sangue. E este açúcar, além de provocar uma acidez no sangue, que a acidez no sangue, ela é importante, porque causa doenças sérias, inclusive doenças degenerativas, você começa a ter o risco de ter diabetes e obesidade. Caramba! Agora, me explica por que as criancinhas, as pequenas, quando comem demais balas, chiclete, doce, essas porcariadas todas, elas ficam tudo elétrica, agitadas? Porque libera hormônio, né? Então, assim, isso confunde bastante, Cláudia, as pessoas, porque elas comem esse tipo de alimento e de imediato parece que você tem mais energia, mas é rápido. É como, eu falo assim, é como se a gente colocasse fogo numa palha que pega rápido, mas também esgota muito rápido. Então, as crianças ficam elétricas por isso, mas elas acabam comendo mais porque dá mais energia e depois diminui. Agora, eu estou lembrando, tem criancinha que está ali pegando fogo e, pum, apaga. Já viram? Criança que fala, caramba, o cara estava aqui a milhão, apagou. É, dormiu rápido. Não tem isso? Eu lembro dos meus priminhos, né? De repente, pum, apagava. Meus filhos também. É, e a gente também, nós adultos, acontece a mesma coisa. Você come, fica cheio, você acha que está com energia, daqui a pouco você está vendo que você está trabalhando meio arrastando, com aquele cansaço. Aí, de manhã, acorda com uma sensação de cansaço muito grande. Então, tudo isso tem a ver com esses alimentos que roubam energia. Então, pizza, pão, aqui tem farinha branca, açúcar, bebidas açucaradas, então refrigerantes, esses sucos que já vêm prontos de caixinha ou sucos que já vêm adoçados, todos eles roubam energia. Até aquele chocolate que é quase zero de cacau, que é mais ao leite, bem doce, esse também rouba energia? Então, o chocolate, ele tem uma grande quantidade de açúcar, mas ele contém ainda alguns outros nutrientes. Se a gente fosse colocar ele numa escala entre pior esse, ele seria assim, tipo número 4, 5, ele está no meio do caminho. O melhor é você consumir o chocolate, que ele inclusive trouxe o chocolate amargo. Tá, que é o 70% cacau para cima, né? Porque, inclusive, protege o coração. Só que pequena quantidade. Gente, vamos evitar isso aqui, vocês viram, meninos? É, a gente tem um problema sério com carboidrato aí, pão, pizza, arroz, eu sou viciado em arroz, assim, particularmente. Quando eu tento fazer as minhas dietas, que eu tento diminuir ou tirar o carboidrato, assim, o arroz é o que me faz mais falta. Mas pode comer. E não acrescenta nada, né, o arroz. Mas pode comer. Mas o arroz refinado, você está falando do arroz refinado, né? Arroz branco. O arroz branco. O arroz integral, ele... Ah, eu não gosto. Mas o que a gente pode fazer, o que eu oriento os meus pacientes, é assim, quando você precisa aprender a comer arroz integral, mistura o arroz branco com o integral. Você vai misturando em proporções diferentes. Primeiro você coloca uma colher do integral, coloca duas do... Do branco. Que é refinado, do branco. E aí você vai aumentando a quantidade, até você acostumar. Porque o paladar, ele acostuma. Em 10 dias você tem uma troca das papilas gustativas e você aprende a comer. Então tem que insistir. Entendeu? O nosso paladar, ele é treinável. É possível treinar para consumir qualquer sabor. É, é o costume, né? Dizem que a dieta de 10 a 15 dias, se você conseguir fazer, você segue depois. Segue depois. Vamos firme. Vai para chegar. Vai que vai. É determinação. Vamos falar agora desses alimentos aqui, então são os energéticos? São os que te fornecem energia. Então esses alimentos, além de terem vitaminas, minerais, todos os nutrientes, eles ainda tratam o seu organismo. Ele não só fornece a energia necessária para que você faça todas as suas atividades do dia a dia, enfim, atividade física, trabalho, mas ele também protege o corpo de doenças. Então ele evita diabetes, evita aumento de colesterol. Então a gente diz que esse tipo de alimento é um alimento que te traz saúde, enquanto esse aqui não. Esse aqui ele não te traz saúde. Rouba a saúde, né? Rouba a sua saúde e ainda adoece. Então esses alimentos, eles têm que fazer parte do dia a dia da nossa alimentação. grãos, farinha, essa aveia, né? Flocos de aveia, ela ajuda a diminuir colesterol, ela também traz uma saciedade maior. Então as pessoas que estão fazendo uma reeducação alimentar e precisa consumir menos carboidrato, pode colocar a aveia no lugar porque dá uma sensação de saciedade maior, melhor o funcionamento do intestino e o funcionamento do intestino é extremamente importante para que a gente tenha boa saúde. Se nós não tratarmos o intestino com os alimentos e os nutrientes necessários, a gente começa a ter uma série de doenças que a maioria das pessoas nem acredita que está relacionado com o intestino. Então artrite, artrose, tudo isso está relacionado com o intestino, com uma microbiota doente. São muitas doenças, doenças degenerativas, depressão também está associado a um intestino que não funciona direito e que não tem uma boa nutrição. Tem que funcionar, tem que funcionar direitinho como um reloginho. Sim, sim, tem que funcionar direito porque senão fica lá... E dá para cuidar. Sim, e esses alimentos são alimentos que deixam o intestino mais permeável e diminui o funcionamento porque fica com fezes endurecidas, ressecadas, então ele vai piorar em tudo a saúde. Vamos colocar aveia na nossa vida, né? Quem não tem hábito, dá para colocar na frutinha, na vitamina. Será que você vai fazer farofa de aveia? Dá. Fica bom? Dá, dá para fazer farofa, fazer bolo, dá para fazer várias coisas. Vamos aprender. Lentilha. Lentilha é melhor que feijão? Não, ele é um grão, tem proteína também. É que tem pessoas, assim, ele é mais leve, né? E não dá tantos gases. Mas o feijão, ele só dá gases porque as pessoas perderam o hábito de deixar de molho. Tem que deixar de molho quantas horas, Fátima? Precisa 12 horas de molho. 12? A dona Nilda está deixando o feijão de molho em casa? A dona Nilda, ela sempre deixa de molho. Olha lá, 12 horas de molho. Isso. E aí vai trocando, vai jogando aquela água fora, ela chega a ficar cheia de borbulhinhas, né? Dos gases, aí tira, melhora bastante essa questão. E aí, grãos tem que ter sempre. Então, você vai usar um cereal integral, que pode ser o arroz integral. Um grão, que pode ser feijão, pode ser lentilha. E as frutas, verduras e legumes. O ovo é uma proteína de excelente qualidade, mas pode consumir carne. As pessoas que não consomem carne, que são veganas, assim, também tem outros nutrientes que podem, outros alimentos que podem substituir. Então, os grãos, eles vão substituir super bem. A gente pode utilizar leites vegetais, de soja, de coco. Também vão compor, né? Melhorar, compor esse cardápio. Perfeito. Certo. E aí, nos lanchinhos, eu tô vendo aqui que tem duas opções, aliás, algumas opções, né? São muitas as opções de lanche. Mas o coco é uma delícia. Eu gosto muito. Por quê? Porque eu acho que coco também, ele ajuda a diminuir a ansiedade. Aquelas pessoas que gostam de ficar mastigando, né? Ansiedade, as pessoas querem fazer força pra mastigar, porque realmente acaba desestressando um tanto. E coco, além dele ter uma gordura de excelente qualidade, ele melhora também o funcionamento do intestino, ele ajuda a diminuir o colesterol do sangue, ele fornece lipídios importantes pras células, pro nosso cérebro, pro funcionamento do nosso cérebro. E eu acho que ele é fácil, né? Fácil de comer, é gostoso e tira a ansiedade. Olha que jóia! Tem alguém ansioso aí? Ah, é você o mais ansioso, Willi? Eu sou complicado, só tenho alguma coisa... Quando eu vou gravar, tenho gravação. Por exemplo, hoje eu não dormi muito bem. Eu fico pensando, é uma coisa muito ruim a ansiedade, sim. É ruim mesmo. Porque você não dorme, eu preciso dormir. A gente que vai cantar, por exemplo, no programa cedo, tem que dormir bem. Tem. E aí eu fico... Às vezes tem até um remedinho, um drumminzinho pra dar uma dormida. Daqui a... Bom, você vai ter do que controlar esse negócio aí. É, vai ter do que controlar, porque a cabeça não desliga, né? Tem que fazer desligar. A gente que manda nos nossos pensamentos. Exatamente. E aí eu tenho... Não tão frequente, hoje eu tô menos, assim. Eu consegui desligar um pouco isso, mas ainda sofro. A alimentação influencia na ansiedade, né? Influencia, influencia bastante. O uso excessivo de carboidratos, principalmente esses simples, aumentam a ansiedade. Porque entra no cérebro extremamente rápido e não fornece nutriente. E além de tudo, rouba. Então, isso diminui a produção de hormônios. Os hormônios que ajudam a controlar a ansiedade. Então, por exemplo, uma banana, ela tem triptofano. Já vai melhorar a produção de serotonina. E isso já vai trazer uma tranquilidade maior. À noite, então, o carboidrato se puder evitar? Não é que seja necessário evitar o carboidrato à noite. Eu digo que a gente tem que consumir um carboidrato mais complexo. Como uma batata doce, por exemplo, porque ela contém fibras também. E tendo fibras, ela cai na corrente sanguínea lentamente. E é isso que é o mais importante. Se ela cai lentamente na corrente sanguínea, não desequilibra o organismo. Não desequilibrando, você consegue ter a produção dos hormônios feitos de modo adequado. O teu organismo não entra em sofrimento, que a gente chama de sofrimento, porque você está consumindo um alimento ruim, ele vai sofrer. Aqui, não. Então, só isso já vai te trazer uma tranquilidade maior para dormir à noite. Quem tem muita insônia, o ideal é consumir um pouco de carboidrato sim à noite, porque ele vai deixar o teu sono mais tranquilo. Mas aí você pode consumir banana, pode utilizar um pouco de aveia nessa banana, pode comer o arroz integral com o feijão, a batata doce, mandioca, não tem problema. Se quer controlar o peixe, é só reduzir um pouco a quantidade, a porção. A tranqueirada que não pode. A peça, o hambúrguer, você deixa para comer raramente. É. De pezinho raro. Vou deixar boado. Aqui, esse lanchinho eu gosto, além do coco, tem aqui as oleaginosas, né? É, as frutinhas secas também, as castanhas. As frutinhas, elas dão saciedade, Cláudia, não pode consumir em grande quantidade, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, porque é um alimento natural e saudável, eu posso consumir em uma quantidade enorme, porque é saudável. E isso não é verdade, principalmente em se tratando de oleaginosas, porque elas têm bastante gordura. E todo mundo tem dúvida disso, eu posso pegar na mão? Pode. Ó, por exemplo, eu poderia comer isso aqui num lanche? Não, né? Então, tirando, você fala, tirando o chocolate. Tira o chocolate. Esse tanto você pode comer. Mas eu tenho três castanhas do Pará, pode? Não tem problema, pode. O que eu não posso é pegar esse potinho aqui e consumir. Não pode comer um potinho desse inteiro? Não, não pode comer um potinho desse inteiro. Mesmo que seja só de amendoim, não pode? Não, não pode. Não pode. Porque é muita gordura. Ah lá, é só assim, ó, um pouquinho, que cabe um punhadinho na mão. Isso, é. Na mão fechada, é isso? Isso. Ah, então acontece, fechou a mão, tudo bem. Ai, sorte que tem uma mãozona, né? Não é com duas mãos abertas, é uma fechada, ó. Viu, Rodrigo? É pouquinho. O Rodrigo tá aprendendo tudo de alimentação. É uma fechada, então tá, oleaginosa, uma mão fechada. Isso. Então, ela tem nutrientes importantes, como o selênio, tem vários nutrientes, que assim, são doses pequenininhas que o corpo precisa pra se manter regulado, né? Principalmente as funções hormonais, porque um hormônio descontrolado no corpo em função de uma alimentação ruim e em função de um intestino que não funciona direito, ele desregula todo o sistema, todo o organismo. Não é que você tem um problema, ah, eu tô com um problema no fígado. Fica só no fígado. O fígado vai afetar o seu coração, que vai afetar o seu pulmão e vai afetar o seu sistema circulatório. Então, a gente tem um efeito que a gente chama de cascata. Gente, não adianta, não dá pra brincar com o nosso corpo. A nossa alimentação, como eu disse no comecinho do programa, é uma fonte de prazer, sim, mas é combustível e a gente não pode colocar qualquer combustível. Se você tem um carrão, você não vai colocar uma gasolina estragada, né? Então, ó, gasolina estragada, não. Eu volto aqui já, já. Volto aqui pra gente continuar o nosso bate-papo. Tem as perguntas e respostas. Me dá só dois minutinhos, tá bom? Porque eu vou aproveitar que a gente tá falando disso tudo, porque às vezes não deu o clique, assim, de começar uma reeducação alimentar, de mudar o estilo de vida, porque você tá com a autoestima muito baixa. Aí você fala, tô nem querendo, tô desanimei de mim. Não, minha amiga, não me desanima de você. Você é a pessoa mais importante da sua existência. Se você não existir, não existe mais nada. Pode parar, você tem que se cuidar, tá bom? Deus que te fez, ele tá esperando isso de você. Capricha em você. Tava tomando uma aguinha, né? Eu vou tomar uma aguinha também. Água da energia. Sim, água. A gente precisa falar especialmente da água. O nosso corpo é constituído 70% de água. Então, assim, todas as reações químicas que ocorrem no nosso corpo têm água envolvida. Então, a hidratação, ela é extremamente importante pra que a gente mantenha o nosso cérebro funcionando com uma atividade cognitiva importante, assim, de você entender o que você tá vendo, você tá vendo o que você tá falando, porque falta de água, desidratação pode causar confusão mental. No caso dos idosos, pode causar uma demência senil por conta da desidratação. E ele vai ajudar a limpar as toxinas do nosso corpo. Então, assim, tudo aquilo que não tiver bom no nosso organismo, ele vai ser melhorado com uma boa hidratação, porque a hidratação vai ajudar a melhorar o funcionamento do rim, vai limpar a fígado, vai melhorar o sistema, né? Então, tem que tomar água. O óleo precisa tomar água. Bebida alcoólica, a cervejinha do carnaval e tal, isso é considerado água? Isso hidrata? Não. Toda bebida alcoólica desidrata, porque o álcool causa uma desidratação. Basta as pessoas entenderem assim, quando você tem alguma coisa que tá úmida, você passa um álcool, não seca rapidinho. A mesma coisa o álcool faz quando ele tá dentro do nosso organismo. Ele vai desidratar as nossas células e vai prejudicar o fígado. Porque o fígado, na verdade, ele é a porta de entrada ali para os nutrientes. Então, eles são metabolizados, começam a ser metabolizados no fígado. E o álcool também. Então, na hora que chega... Essa é a fisiologia. É a fisiologia, né? É a fisiologia do corpo. Então, assim, dependente se é um bebê... A gente avisa pra não beber tanto, aí fala, não, mas eu sou novinho ainda, não sei o quê. É, mas é novinho assim, é que o negócio é complicado. O móvel novinho passou o álcool, seca rapidinho também, né? E vai causando. Mas ele tá bebendo bastante água agora, restrando bastante água pra ele no camarim. Água mineral, água mineral. Vai causando lesão, não tem como não causar lesão, porque o fígado tem uma quantidade de álcool que ele consegue metabolizar. E é bem pouco. Até na pele também vai dar consequências, né? Vai ficando acabado. Tá todo mundo aí, olha, na campanha, você tá aqui com um grupo de álcool à sua volta. Olha que beleza. É, a gente tá cuidando desse menino, né? E tem que cuidar mesmo. Ele é especial pra vocês? É um menino muito querido por nós. Olha lá. É, Yuri. Aí, Yuri. Agora pegaram você pra Cristo. É, beleza. Amém. Vamos lá. Agora, então, gente, bastante água, evitar álcool, né? Então, quem quiser ter bastante energia no carnaval, até evitar o álcool também. Sim, tem que evitar o álcool. Não adianta achar que isso vai te dar energia, vai te dar aquela euforia, depois você cai. Exatamente. Além do que, você tem dificuldades, nem dirigir pode, né? Quando, depois que passar carnaval, festa, aí é algo que a gente deve fazer frequentemente pra melhorar o nosso organismo, é beber água. Pode beber água de coco, porque a água de coco tem também uma série de nutrientes que ajudam a regular o sangue. Pode tomar suco de limão com maçã, porque tem ácido málico. O suco de limão, ele ajuda a regular o pH, tanto do sangue, quanto a acidez do estômago. Ele melhora o sistema imunológico, ele deixa o corpo mais forte e ajuda a desintoxicar. E no caso, se comeu demais, se bebeu demais, o ideal é use chás pra se recuperar mais rápido. Então, espinheira santa serve pro sistema digestório inteiro. Então, vai tratar desde a boca até o intestino. Então, tá ruim do estômago, usa a espinheira santa. Pode usar carqueja, porque carqueja ajuda a tirar as toxinas do fígado e proteger o fígado. E pode, já como o carquejão é um chá amargo e a maioria das pessoas não gostam, vocês podem usar estévia em planta, porque ela já vai adoçar este chá. E canela sempre melhora a energia do organismo e é um termogênico, ajuda a queimar gordura. Maravilha, um monte de conhecimento aqui. Dá tempo de umas perguntinhas aqui no video, ó? Vamos passar então pra cá pra ver o que a turma tá perguntando, Fátima. Cadê a pergunta? Cadê a pergunta? Aí a primeira. Portela Underline Aninha, lá no Instagram. Boa tarde, gostaria de exemplos de alimentos que ajudam a baixar o colesterol. É verdade que a água da berinjela ajuda? Então, a água da berinjela, a gente já tem algumas pesquisas que ajudam sim a baixar o colesterol. Mas também ela não pode ser consumida direto, assim, tipo 3 meses, 4 meses, porque ela também diminui a quantidade de hemoglobina no sangue e acaba tendo anemia. Então, o ideal é não consumir com tanta frequência. Então, você pode consumir 30 dias, mas depois disso, para. Agora, os alimentos que ajudam a combater o colesterol, eles estão aqui. Maçã ajuda a combater colesterol, o abacate ajuda a combater, aveia, brócolis, o coco também, porque tem gordura, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas é gordura com gordura. É uma gordura de boa qualidade, então ela é uma gordura leve. Ou seja, aumenta o HDL e diminui o LDL. Isso, e ajuda mesmo a tirar a gordura pesada do sangue. Vamos para a próxima pergunta? Na tela, vai lá. Francisco de Assis, da 21. Qual a alimentação necessária para combater o estresse? A gente falou da ansiedade, agora o estresse. É, o estresse. Sempre a gente vai estar trabalhando neste grupo aqui. A banana é uma que ajuda bastante a diminuir o estresse por conta do triptofano. Triptofano é um hormônio? Triptofano é uma proteína. É uma proteína. Que ela compõe o hormônio. E que dá alegria. Isso, que te dá bem-estar e que te dá alegria. Então, para o hormônio ser produzido, ele precisa dos nutrientes essenciais. Se ele não tiver, não tem como produzir, porque não tem matéria-prima. Então, para o estresse, banana? Banana. O chocolate amargo, ele ajuda a diminuir o estresse também. Abacate ajuda a diminuir o estresse. Consumir ovo, que tem várias enzimas, biotina, que também ajuda a diminuir o estresse. E consumir carboidratos mais complexos, como o caso de batata doce e mandioca, que também diminui. Maravilha. Próxima pergunta. Não se identificou. Boa tarde. Minha avó estava tomando canela de velho e a imunidade dela caiu. Deu queimação na boca, língua, lábios e céu da boca. Como se estivesse queimando a boca de verdade. Existe algum alimento que a ajude a aliviar? Pode ter sido por conta do chá? Pode, porque assim, as pessoas podem ter uma intolerância ou alguma alergia, talvez também pela forma com que foi feito. Também é muito importante entender que todo produto natural, a gente precisa ter atenção onde vai comprar. Então, não dá para garantir que realmente era a canela de velho que tinha ali, né? Pode ser que esteja misturado. Então, a gente sempre vai buscar uma farmácia de manipulação ou algum lugar que seja confiável para comprar ervas, porque isso é muito importante. Mas ela pode ter tido uma alergia? Pode. Agora, pode ser. Assim, não é o mais provável, mas pode ser que tenha acontecido. Agora, para melhorar essa questão da boca, pode fazer bochecho e gargarejo. Tanto com chá verde, com chá de camomila, que ajuda a aliviar essa queimação da boca. Pode ser com casca de romã, porque a casca de romã, ela vai cicatrizar, ela tem essa ação cicatrizante e melhora muito. Perfeito. Próxima pergunta. Sueli Fernandes, de Mira, Rio Claro. Boa tarde, Cláudia e doutora. Tenho gordura no fígado e gostaria de saber quais alimentos e bebidas que devo evitar, além dos gordurosos. Então, este grupo aqui, este grupo aqui aumenta gordura no fígado. Evitar de todo jeito. Sim, a gente tem que retirar da alimentação. Gordura no fígado é preocupante? É muito preocupante, porque o fígado é aquele que ajuda a tirar as toxinas do nosso organismo. Se ele já estiver intoxicado, porque gordura no fígado é isso, quando o fígado já não está conseguindo mais trabalhar para poder tirar as toxinas do nosso corpo. Então, imagina, se ele é aquele que é responsável por nos ajudar a desintoxicar, está intoxicado. Então, às vezes, eu ouço os profissionais falando assim, ah, ter gordura no fígado um pouquinho, é normal. Não é normal. É muito importante as pessoas entenderem isso. Gordura no fígado, grau 1, 2, 3, não é normal. Grau nenhum. Então, a gente tem que se preocupar sim. E só com a alimentação a gente consegue tratar? Consegue tratar. Agora, é evidente que precisa saber qual é o grau, porque vai até o quarto grau. Então, aí, o médico vai ter que fazer uma avaliação de qual é o risco iminente que tem em função da gordura no fígado estar muito alta. Muito bem. Amo quando ela vem. Fala se a gente não aprendeu muito. Não foi bom? Muito bom, esclareceu muita coisa. Agora, vamos cuidar mais da nossa alimentação, porque às vezes a gente é negligente, né? E é como eu falo, Deus dá um corpo para a gente, para a gente cuidar, né? Não bagunçar. Imagina você ganhar um presente, eu dar um presente para alguém e ver essa pessoa destruindo aquilo que você deu com o maior carinho. A gente tem que cuidar do nosso corpo, isso é sério, tá? Fátima Miquelin, ela está esperando o seu carinho, a sua mensagem lá nas redes sociais. Não sei se ela está esperando, mas eu quero que você deixe um carinho para ela lá. Ela parou a vida dela, o consultório, para vir aqui nos atender, viu? Para cuidar de você também. Então, vai lá no Face e no Instagram. O Instagram é Fatima Miquelin Oficial. Segue a Fátima e deixa seu recado. Fatima Miquelin Oficial. No Face, Fatima Miquelin. YouTube é a mesma coisa, Fatima Miquelin. E o WhatsApp é o 119-135... Não, 119... 9135-2063. 119-9135-2063. Pode mandar uma mensagem e marcar também um bate-papo com ela. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Um ótimo carinho. Eu vou falar para você e até a próxima, tá bom? Eu abençoe vocês, obrigada. Muito bem. Obrigada, Fafá. Agora vem cá, você comigo, porque a gente vai falar de um produto muito bom, que vai te ajudar com as dores. Eu sei que tem gente que está aí desmotivada, desanimada, porque dói tudo, né? Aí acha assim, ah, problema de RG. É que nada, vem cá. Tá? É, tá?